Seja bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com os elfos negros, com o senhor deles, Malekith. Como eu já tinha dito no último vídeo da Costa dos Vampiros, seria a campanha da Bretônia. Mas eu acho que o mod lá do Unlocker que permite que você jogue com as facções pequenas da Bretônia está esperando o Steel Fate atualizar, pra atualizar o mod, então por enquanto não dá pra jogar com as facções pequenas. Então eu vou escolher a terceira facção que foi mais votada, que foi a Elfos Negros. Então, vamos lá. Elfos Negros, Atributos da Raça. Arcas Negras, unidades navais poderosas que repõem forças, recrutam novas unidades e forças e bombardeiam batalhas ao alcance. Escravos, conseguem bônus a economia da província, ao custo de ordem pública. Perícias Sanguinárias, os elfos negros recebem uma benção de Kain e se matarem inimigos o bastante na batalha. Essa benção melhora a capacidade de combate. A facção é Nagarondi. Efeitos da facção. Malekith concede parte da XP recebida para outros senhores. Relações Diplomáticas, mais 30, com custo do prazer, que é a facção da mãe dele. Lealdade, mais 2, para novas unidades. Maior chance de reduzir a lealdade dos senhores, que tem um nível mais alto que Malekith. Efeitos do Senhor. Manutenção, menos 50% para as unidades Guarda Negras de Nagarondi. Lanças Pavorosas, Espadas Soturnas e Cristais Negros. Começaremos aqui com a Guarda Negra de Nagarondi e um lança-7 de Zinfador. Nós vamos jogar não muito difícil, tanto na batalha quanto na campanha. E eu vou jogar a campanha do Vortice, porque eu percebi que eu nunca fiz uma campanha do Vortice com essas facções aqui do segundo jogo. Então vocês não viram ainda como é que é a campanha para a galera que participou da corrida do Vortice. Vocês se viram, provavelmente não foi no meu canal. Então, para quem não conhece, eu vou mostrar agora. O mundo tem visto tantos mortos, mas uma matéria está em cima de todos os outros. Uma morte que tem formado o mundo. Malekith, son de Aenrian, foi perdoada. Os princesas Elvinas criaram Belshanar como o segundo rei de Fênix. Malekith, son de Aenrian, foi perdoada. Malekith, son de Aenrian, foi perdoada e pôr o seu amado em uma única canção. Malekith, son de Belshanar, depois, pôr o seu corpo morrendo e no sangue do rei de Fênix. Mas o fogo derrotou a sua coroa, e com um grande grão, ele se derrotou de onde ele chegou. Malekith, son de Aenrian, foi perdoada, e com um armão de armazenamento. Malekith foi nascido. Malekith, son de Aenrian, o rei de Fênix. O rei de Fênix. Malekith, son de Aenrian, que ap scripts de Aenrian, coincidió, até os pontos thereins. Malekith colocou ao seu desafio. Malekith chelou pelos денег, son dos grandes voren reversos. Malekith foi derrubado no Vortex, mas Calador se derrubou através das mistérias de tempo para afastar a força titãs de volta em seus caixas. A terra de lãs foram derrubados, deslizados. Você vive, você morre, você morre. Saber, você me amuse. 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 que é ótimo. Vem pra cá, Malekith. Vamos lutar contra esses skv aí pra começar nossa campanha. Então, bora lá. Começamos com 20 eventos de magia, tá ótimo. Vamos tentar eliminar essa praga tempestuosa primeiro aqui. Talvez, acho que colocar os dois arqueiros em uma só seja mais rápido e deixar meu lança-seta as garragas aqui pra atirar na outra lá. Vocês vão ficar todo mundo juntinho aqui, o general aqui, Malekith aqui. Vamos lá, vocês podem atirar na praga tempestuosa, vocês dois nessa praga tempestuosa aqui, vocês todos pra frente. Vamos lá, Malekith e o meu general podem ir pra cima do general deles. Vocês em um grupo pra cá, vocês pra cá, vocês aqui. Era pro Malekith estar ali ajudando o nosso herói, mas as unidades aqui entraram no caminho. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Tá vindo pra cima do Malekith, isso é ótimo. Agora com os dois em cima dele ele vai rápido. A galera tá aqui mirando pesado na praga tempestuosa deles. Quem sabe assim a gente consegue eliminar ela rápido. Que é a unidade mais forte que eles têm. A Sera Skaven aqui tá bem resistente, não tá tomando dano Malekith? Virar uma magia aqui. Que é a unidade mais forte que eles têm. Inscreva-se. Vão atingir! Vamos levar um dano de projéteis na praga tempestuosa. Mas não dá pra evitar por enquanto. A gente tem pouca idade e não tem cavalaria pra contra-atacar isso. Vão atingir! 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 Vamos jogar uma magia aqui, opa, não deu, ficou cancelado, aí, vocês que saírem do combate, voltem aí agora, sobrevive aí guarda negra, vou tentar eliminar esses corredores do Doutor aqui, pode dar uma força aqui também, lança setas, estamos quase chegando na maestriga sanguinária aqui, perícia sanguinária né, então a gente vai ganhar nossos bônus, vai para cima aqui dos espantarinhos deles, certifique-se que o general deles morreu, Corre mesmo malandro, você está nas terras de Nagarond, não no seu reino subterrâneo fedido, não tem cavalaria para perseguir a galera, então muitos vão fugir, mesmo porque eles são mais rápidos do que eu né, Tem um general deles aqui, mas acho que o general eu consigo matar, então eu vou usar aqui um negócio que ele não pode se mexer, assim a gente pode chegar perto dele e talvez dar o último hit que falta, Ainda não deu, mais um, beleza, Malekith, não sei que bem que aconteceu aqui né, porque apareceu outro Malekith aqui, o que aconteceu gente? Eu dei uma espadada no Skaven que acho que teria sido cortar a cabeça dele fora, e apareceu outro Malekith aqui, bom, acontece né, quem nunca deu uma espadada em alguém, aparece um clone seu de ponto cabeça embaixo da terra. Ok, vamos... Matar os prisioneiros seria bom, para ele ainda ganhar experiência em batalha, então vamos matar os prisioneiros. Bom, eu não vou para cima deles de novo né, eu vou recrutar mais gente aqui, vamos recrutar aqui, tem que acampar, eu não tenho que acampar, eu não estou na minha província, ah, ele deu um passinho para cá, tá, vamos recrutar aqui dois lances pavorosos, mais um arqueiro. Mercador de escravos, um elfo nobre capturado é o prêmio mais valioso de todos, um mercador de escravos rico se dará muito, entre qual que dá a oportunidade de levar carne tão doce a seu mestre. Paixas capturadas para as batalhas mais 15%, renda gerada pelas consecuções sem zara e mercado de escravos mais 5%. Ok, Malekith subiu de nível aqui. Vamos melhorar aqui nossa habilidade do vento gerdo, já que a gente está lutando contra os scavens e é uma margem área. Bom, aqui eu vou começar colocando o negócio da crescimento, a fundação tirânica. Comece fingindo que você vai trazer o progresso e logo a população nem percebe mais o que está acontecendo. Beleza, só dá para recrutar isso aí mesmo, então passemos o turno. Lembrando que se você já chegou de paraquedas por essa campanha no canal, já pode deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e divulgar para os seus amigos que possam se interessar por conteúdo de jogos de estratégia. Bom, então eu vou começar falando sobre a história da facção primeiro, dos elfos negros. Depois que eu acabar a história da facção, eu entro na história do Malekith. Vocês vão vir me atacar? Eles quiseram vir lutar comigo de novo, então a gente vai ter que lutar aqui. Então não vai nem ter ido ler a história, acho que nesse turno. Vamos lá lutar contra o cara de novo. Ok, começamos com 24 pontos de magia, está ótimo. Vamos deixar eles vim para cima da gente, já que eles que quiseram vir atacar. Então vamos ficar aqui nessa posição mais elevada aqui. Minhas lanças pavorosas podem ficar aqui. Guarda negra aqui na direita. Lança-7 ceifador aqui. Cristais negros logo atrás aqui. E está ótimo. A praga tempestuosa desse é que está nesse canto? Aparentemente eles colocaram tudo do outro lado, né? Ué, cadê a praga tempestuosa de vocês? Uma aqui e a outra aqui. Essa aqui está com muito menos vida, então vamos movimentando a gente para lá. Uma distância suficiente para que a gente consiga tirar nela. Ou pode ser dos arqueiros aqui também, os corredores noturnos que são bem chatos. Deixa que nossos arqueiros cuidem da praga tempestuosa. Vamos lá, a gente começa a tirar aí que senão não vamos sair daqui. Pelo visto vocês acertaram, parabéns. Bom, a outra praga tempestuosa que está aqui na direita nós vamos atacar. Para slow motion. Vocês dois vão tentar vir aqui e derrubar o general deles de novo. Vocês em brigar aqui com essa galera. Vocês aqui. A guarda negra. Vem aqui. Malekith, vamos super lançar sua magia. Não sei se dá para super lançar ela, não. Então, joga ela aqui. Agora com uma versão melhorada, a gente vai dar mais dano. Vamos lá. Vocês aqui podem mirar também nesses grupos que tá aqui. Para a guarda negra não tomar todo dano. Vira os dois desse grupo que está vindo aqui que eu estou impressionando de vocês. Vou atirar porque eles vão correr antes de começar a chegar em vocês eu acho. A janela deles morreu? Correu aparentemente. Ah ela está aqui no meio lutando. Vamos super lançar a magia aqui. Certo, pode mirar aqueles corredores noturnos ali agora. Lançar setas, mirar aqui nessa ratalhada que está toda aglomerada. O general deles correr, a maioria já vai desistir. Corre não guarda negra, aguenta firme aí. Mira vocês dois nesse grupo de scaven escravos. Super lança magia aqui nesses scavens. Aqui fizeram essas lanças favorosas correr. Correram, correram. Então miram um de vocês naquele grupo ali. Segue aquela galera que está indo para cima das nossas setas. Deixa que o Malekife cuida dele mesmo aí. Para de andar aí, por favor, para vocês serem atacados, obrigado. E agora venho lutar com minha lança favorosa que está atrás de vocês aí. Correram, correram. Vitória. E não tentem vir aqui atrapalhar meu recrutamento de novo, seus malditos. Só atirem quem vocês conseguirem aí. Ainda não perdi nem imunidade por completo e machucamos os exércitos dele de novo. Não vai dar para matar né, mas felizmente a gente não perdeu nem imunidade. E ainda vamos conseguir recrutar as nossas. Se fosse uma emboscada deles, se tivesse pego emboscada quando eles me atacaram, com certeza a gente teria perdido, eu acho. É, acho que não vai dar para alcançar mais ninguém não. Talvez essa praga aqui de alabartos, que vocês conseguem matar, vamos ver. Vou deixar ela parada aqui enquanto vocês baixem. 15 restante, 12, mais pouquinha e acabam. 5, 3, essa aqui vai sumir já. Pelo menos um grupo aí a gente conseguiu fazer subir por completo. Então é incontestável. Dessa vez eu vou escravizar eles, para que eu consiga ganhar minha reposição e escravos. Os escravos eles basicamente determinam a nossa renda. Então é ideal que você tenha muitos escravos jogando com os elfos negros. Clã séptico, voltou para dentro da cidade e é lá que vocês vão morrer. Ok, consegui recrutar aqui nossas unidades. Vamos só botar o ponto aqui do Malekith. Dessa vez eu vou colocar a patroa dele em marcha. Pro coura, mão negra, vamos colocar as habilidades aqui de ataque corpo a corpo, né? Que ele vai ajudar bastante a gente nas batalhas. Vamos ver como é que está a guarnição dessa bagaça aqui. Não está tão grande, mas eu tenho medo de se eu deixar na resolução automática eu perco alguma unidade. Então eu vou lutar só para garantir. Ok, agora com mais unidades fica até mais fácil de atacar eles, porque eu tinha pouca infantaria para cuidar do tanto que eles tinham, né? Tá, tentei arriscar mais vezes de magia, mas acabou que ficamos com a mesma quantidade. Então é vocês dois que aqui perto das infantilhas estão mais machucadas. Dois de vocês aqui, um aqui. Lança setas aqui atrás. Sai no modo escaramuça, entra no modo guarda. Começa. Um pouquinho para frente lá, galera. Pode focar nos progredores noturnos que são bem chatos. Vocês aqui também, pode mirar neles. O exército que eles recuaram aqui ainda está... eles entraram com ele em marcha aqui. Isso significa que eles já estão cansados antes mesmo de começar a lutar. Já dá uma vantagem absurda para a gente também. Vamos tentar super lançar a magia aqui assim que essa infantilha deles passar por cima dos arqueios, que acertam vários grupos. E aí... Malekith, vamos lá derrubar o general deles de novo. Slow motion para a gente dar uma olhada na bagunça, né? Como sempre, nosso... Como é que é o seu nome? Eu sempre esqueço, meu querido. O... O... Kora Mão Negra. Já está aqui enfrentando o general deles. Malekith chegou agora para botar a ordem na casa. Sai daqui rato imundo. Só escape escravos aqui, então eles praticamente encostam no combate e já vão correr. É assim que os escape jogam. As alunas favoritas estão enfrentando um grande grupo aqui. Fora o apoio que eles estão tendo aqui na lateral, mas nossos arqueiros estão tentando cuidar disso. Vocês podem virar esses escape escravos aqui. Como é que estamos aí com a guarda negra? A guarda negra tem um design muito bacana. Estão voltando os escape escravos para correr aqui já também. Ou quase. É, um grupo deles correu. Vamos acelerar agora. Vocês podem vir para cá para flanquear aquela galera ali. Marginhar aqui. Flanqueia ali. Malekith vem aqui. Se o general deles voltar a gente mata ele, mas enquanto isso deixa ele correr. Vamos flanquear essa galera aqui. Essa praga tempestuosa. Vitória. Cidade é nossa. Ok, vamos ocupar aqui a cidade. A gente pode escolher e ocupar também para ganhar escravos, mas eu não quero perder minha ordem pública de cara assim já. Então não vamos nos preocupar com isso agora. Continua em expurgo. Mantenha o controle de uma província diretamente ou por meio de vassalos e aleirados militares. Uma jogada sensata senhor. Não deixe os vermes conquistarem sequer um forte e periférico nas terras soberanas dos Dut. Continua em expurgar e proteger toda a região. Mercador de escravos de novo. Malekith, vamos colocar para você agora. Baixo descapturado seria muito bom. A sua liderança é boa. Tá, quando a gente usa a magia colocando isso aqui, a gente tira a madura dos alvos aí em volta. Mas eu vou colocar vento e cortante. Outra magia em área que a gente vai poder usar aí. Vamos pegar mais duas lanças pavorosas. Mais um desse. Na garantia falta dois turns para melhorar. Então não dá para melhorar nossa construção aqui. Agora falta só essa Kaelra aqui. Essa construção que está aqui dá renda, mas o que eu posso pôr no lugar dela? Essa que dá crescimento com certeza seria melhor. Então vamos tirar essa aqui para colocar essa. Um exército deles aí vindo para Kaelra, o que significa que eles estão no altar da escuridão suprema também. O turno passa muito rápido aqui para ler a história, né? É bem difícil. Tá, vamos vir para Kaelra. Já deixa construir isso aqui. Essa aqui eu acho que não vou precisar lutar, né? A província é nossa. Eu poderia até tirar essa construção daqui da Garonge para colocar aqui agora, porque só vai estar nível 3, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui, porque eu quero pegar a espada soturna. Isso aqui vai demorar um pouco para a gente conseguir melhorar, né? Dois turnos. Então depois eu recruto de novo. Malekith, vamos colocar para você agora aqui para pegar mais escravos, né? Seria melhor. Na verdade eu ponho aqui para a gente super lançar essa magia logo. Mas o arqueio acho que não é necessário. Então vamos com mais duas dessa. Mais um desses. O nosso corã subiu de nível também. Coloca tá corpo a corpo. Nosso decreto aqui, vamos ver. Ordem pública, aliquota tributária, imaculada, reina geral para os casos de crescimento. Vamos pegar essa de crescimento aqui. Para começar, o crescimento é muito bom. Aqui tem quatro cidades. Provavelmente está na mão dos scavens, né? A grande arena eu não acho que tem scavens não. Como é que está a corrupção aqui? Aí é a grande arena dessa província. Não tem corrupção de scaven, então não tem scaven nenhum ali. Mas aqui, no entanto, a imaculada não está 100%. O que significa que tem scavens? Bom, os Elfos Negros, ou os Druti, como eles chamam a si próprio. Também conhecido como os Nagaroth, ou os Escuros. São um dos povos mais anciões e poderosos e sádicos das três civilizações de Elfos. Ah, deu tempo de ler três linhas, que ótimo. Ele é uma das seguintes condições. Completamos a missão aí. Continua o expurgo também. Emitiu um decreto, acho que a gente já cumpriu também, né? Ele é uma das seguintes condições. Altar de Cain e Lar das Feiticeiras. Alguns agentes e atacadistas desejam requisitar a vossa agraciação. Garanta que eles tenham um lugar para se reunirem, para que possamos colher alguns vassalos e traidores. Ok. Então aqui ó, eu vou colocar... Todas as construções de recrutamidez praticamente é até o nível 3 aqui. Sem o Steel Fate, né? Porque com o Steel Fate não é assim. Vou pegar acho que esse aqui de peles. Vamos começar. Esse aqui vai dar mais 100. Renda gerada por 100 escravos na província, 10. Cada 100 escravos a gente ganha 10. Aqui a gente pode ver nesse painel aqui ó, quantos escravos tem na província, quanto que tá tendo de declínio, quanto que da capacidade já foi preenchida, quanto de renda a gente ganha deles, quanto de ordem pública a gente tá perdendo de penalidade de escravos, né? Então é... Organizar os seus escravos é uma tarefa muito importante de jogar com os elfos negros. Então vamos vir até aqui, de forma emboscada, para ver se eles vão cair vindo pra cima de mim. Aqui eu vou pegar esse aqui para pegar a cavalaria. O mármore aqui seria bom porque diminui o custo das construções. E esse aqui para pegar sombras também seria muito bom para começar. Que as sombras elas são excelentes em ataque a distância. O dano de probabilidade dela é 34, nossos aqui são 23 ó. E o alcance delas é um pouquinho maior que o deles. Só que eu não queria gastar todos os espaços de negar onde com isso aqui. Então primeiro eu vou botar esse de mármore que reduz o custo, assim a gente para de gastar tanto. É só quando tiver cavalaria agora que eu vou colocar minhas unidades. Das terras frias de Nagaroth moram os reinos dos elfos negros, da qual o bruxo rei Malekith, o reino dele nasceu das profundezas da malícia e do ódio de um reino que não procura nada mais do que atacar o mundo que ele acredita que pertence a ele. Tecnologia pesquisada, fundação tirânica, esse que eu já li quando eu cliquei na tecnologia. Vamos pegar agora esse aqui da ordem pública para todas as províncias. Um recadinho aqui, um sussurro ali, a vitória pode cair na sua mão, sem que os outros sequer percebam que você está jogando. Isso aí se chama Game of Thrones. Tem um exército de uma esfera aqui, não sei se eles atacaram essa cidade deles aqui, mas vamos descobrir já já. Eles não atacaram e aqui tem um muro na cidade. Então vou ter que lutar porque senão vou perder muita gente, né? Vamos lá. Ok, começamos com 22 dentes de magia, tá ótimo. Vamos colocar todos os lances pavorosos aqui na frente. A guarda negra vou tentar evitar que vocês subam, não precisa. Vocês vão subir logo atrás, os arqueiros espera aqui atrás. Lança setas, garragia, fica aqui. Na verdade não é garragia porque o garragia é dos elfos nobres, né? Desculpa aí, Malekith. Vamos começar aqui. Está todas as lanças pavorosas, vão subir no muro aqui. Todas. Malekith, vai esperar aqui atrás. Vocês podem vir aqui já atirando a galera que está lá em baixo. Na verdade vocês que estão indo muito longe nem precisa ir lá, né? Pode subir pelas escadas que vão aparecer aqui mesmo. Não tem porque fazer todo esse caminho. É uma ousadia que vocês estão fazendo com o altar da escuridão eterna. Transformando esse buraco aí. Engraçado que o Malekith correndo, ele anda rápido. Sabe quando a pessoa está com pressa, mas não quer mostrar? Aí ele anda rápido. É o Malekith. Bom, vou mostrar a nossa magia nova para vocês aí, né? Ventos cortantes, vamos lá. Infelizmente não dá para controlar, né? Mas... Ela mata bastante quando acerta muitas unidades. Opa, a galera veio para cima da magia aqui. Ah, matou 19, mas tá bom. Já estão aí botando as escadas. Pode subir aqui nessa. Dois de vocês que estão aqui batendo no portão. Vai que vocês conseguem quebrar antes da gente descer das escadas, né? O Malekith pode subir do outro lado lá. Vamos usar essa aqui agora, já que eles estão em linha reta aqui. Deu para machucar, mas não matou muito não. O Malekith pode ir lá embaixo. Vocês vão dar fogo amigo, né, gente. O Muro já está praticamente sobre o nosso domínio aqui. O Malekith pode subir. Não hastige, tem alegria para a batalha. A CIDADE NO BRASIL 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 CANCIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele globo E a CIDADE NO BRASIL O suficiente para machucar eles e talvez correndo de vez. Bom, por isso, esses aqui correram tudo, né? Então, vamos avançar. A guarda negra vai para o outro lado aqui, na direita. Nossa, eu me sinto que eu estou banhado para participar da piscina do Gugu, veja, é tão calor que está. Estamos prontos! Flutuando por fãs! Drogspirers, estamos prontos! A batalha está prontos! As ordens estão entendidas! Como ele disse... Correram, correram... Só falta o general deles estar lá no meio dessa galera. Na hora da gente perseguir essa galera aqui também, né? A gente estava defensivo e a gente estava com medo? Era só para testar, fazer um exercício de treinamento na transformação mesmo. Agora vocês vão morrer bonitos. Prontos! Vocês dois só vai no general dele lá, um profeta da ruína, o que é bem chato porque ele vai ter essa magia aí. Que dá um dano absurdo em área. Então vamos tentar ir para cima dele ao mais rápido possível. Para que ele não consiga soltar magia. O profeta da ruína ou aquele engenheiro demonologista são duas das coisas mais chatas quando você vai voltar contra os skavings. Vamos tentar também não ficar muito aglomerado, né, porque senão ele vai soltar aquela magia lá que ele tá soltando agora, inclusive. Essa desgraça, matou 29, soltou a magia duas vezes. Essa é a atraiada que não corre pra eu ir brigar com o general deles. Atraque, faça eles morrer! Não se interessa! Mais uma vez, magia! Machucou bastante aqui meus planos pavorosos. Slush, matou! Me liga! Vai, mata ele logo aí gente. A janela dele correu, então acho que a batalha acabou. Uma guarnição simples e demora tudo isso, pela quantidade de skates que você tem que matar. Ok, vamos pegar a cidade aqui também, do altar. Amigo morto, manto de estrela negra. No tecido desse manto foi bordado a essência de uma estrela roubada dos céus de Nagarit. Habilidade manto da estrela negra. Aumenta a taxa de carga de potência. O Exterminador, os skates são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os skates várias vezes e liderança mais três ao lutar contra os skates. Facção destruída, clã séptico, então acho que o resto aqui é só ruínas. Tem uma construção aqui no nível 3 que a gente pode pegar, não ainda né. Vamos construir aqui, isso aqui que dá crescimento. Agora vamos pegar aqui, esse aqui que aumenta as baixas capturadas para pegar mais escravos. Para você aqui. Então vou melhorar essa Kaelra primeiro. Vou botar uma guarnição ali que a gente está fazendo fronteira com a galera de Norska né. Aí é um problema. A gente não pode parar de cobrar tributo igual as outras facções, então a ordem pública realmente fica baixa às vezes. Então por isso que você tem que focar rápido em construir guarnições para conseguir lidar com a ordem pública negativa dos escravos. Com seus olhos malevolentos os elfos negros observam esse mundo moribundo, sabendo que é seu direito de nascença para governar todos aqueles que sobreviveram, todos aqueles que vivem sobre ou vão nascer nessa terra. Eles são saqueadores, escravizadores e sem corações... Já acabou de novo. Acho que eu vou começar a ler a história, gente. Quando eu sair da batalha, que tem lá o load que eu corto normalmente, eu acho que eu vou ler a história dos elfos para vocês aí. Porque fica melhor, porque não dá tempo de ler no vórtice. Procure tesouros em qualquer povoado destruído. Total atual 0 de 1. O ritual logo estará pronto, mas precisarei de mais pergaminhos para energizá-lo. Podemos encontrá-los nas ruínas espalhadas pelo vosso reino, majestade. Se me permitir, sugiro que envie alguns patifes imprestáveis para buscar os artefatos. Busca emitida de adema de ferro. Capture 500 prisioneiros em batalha. O grande vórtice oscila e está vulnerável. O rei feiticeiro deseja entrar nele e canalizar as energias para se aproveitar dessa fraqueza e tirar o poder do caos das mãos dos próprios deuses. Antes que possa fazer isso, o Malekith deve impregnar o diadema de ferro, uma tiara mais antiga dos elfos, com uma cruz profana. Embora o Malekith saiba que é necessário uma cruz para entrar no vórtice, ele se frustra por não conhecer o paradeiro dessa benese arcana. Ele precisa constar um oráculo, assessorada pelas feiticeiras e os serviços dessas não são nada baratos, mesmo para o rei feiticeiro. Então vamos vir aqui já pegar esse monte aqui, que também é da província. É, não tem scavens aqui, ótimo. Só vamos perder bastante gente do nosso exército aí para colonizar tudo né. Agora vou melhorar essa aqui, melhorar isso aqui também. Bom, na Garon, se tiver rebelião, dá para defender. Eu tenho que voltar lá logo para recrutar minha cavalaria e minhas... Ah, eu achei que não tinha conseguido o negócio da sombra, lembrei. Ahn... Tá, passo o turno... Então são os faqueadores que não querem ver nada além da miséria e da dor daqueles que se opõem a eles. Mas não cometa nenhum erro. A miséria e a dor é a própria essência de vida de sua existência. Um assento na mesa, firme um pacto de inagressão com a seguinte facção, Hagraef. Não me atrevo a dizer como deveria governar este reino, meu senhor. Vosso jugo é mais longuevo que a minha própria existência. Contudo, atrevo-me a dizer que neste momento Hagraef pode tornar-se um aliado poderoso. Em vez de um completo inimigo, talvez um assento ao nosso lado na mesa de obsidiana possa seduzir os senhores daquelas terras? Um pacto de inagressão já é um bom começo. Ahn, tem um... Um exército de homens lagartos aqui. Quem diria? Vou para essa profundeza de Kragrof aqui primeiro então. Aqui em Caerra eu vou recrutar um senhor só para começar a recrutar minhas cavalarias. Como o Malekith já é um senhor de ataque, eu quero pegar uma feiticeira. Se bem que ele é ataque e feiticeira, né? Acho que eu vou pegar só um de espada e escudo. Aqui, ó. Bequish. Bequish. Bequish, você vai ser responsável de levar minha cavalaria para lá. Pega mais uma, duas espadas de Soturno e Staldio. Aí você vai lá ter que colocar com as unidades do Malekith. Aí a gente vai atacar aqueles homens lagartos que surgiram ali. Embora as suas arcas negras e corsairs naveguem pilhando as grandes águas do mundo, saqueando e escravizando todos aqueles diante deles como tributo para seus desejos obscuros. Eu concluo o seguinte ritual. É o primeiro ritual aqui, mas não dá para fazer agora, né? Mas eu vou botar uma guarnição aqui nessa cidade de cima aqui. Deixa eu colonizar primeiro, na real, né? Porque eu não sei se eu vou ter dinheiro. Com o tanto de unidade que eu tenho perdido aqui. Tá, falta só a garganta de Hakkigo ali. E isso vai demorar um pouco porque a gente tem que recuperar o nosso exército, né? E aqui o clima não é agradável o suficiente para a gente recuperar fácil. Quem é o líder dessa facção? Ah, esse é o Kalango que vocês estavam falando nos comentários, lembrei agora. Mas tem dois povoados. O outro deve estar por aqui. E provavelmente o Kalango é do Mixus da Ender Lords, como vocês falaram, né? Porque não tem aquele carinha ali no jogo base. Vamos passar o turno de novo. Bom, a gente vai ter que lutar contra ele já, né? É o único potencial inimigo que tem aqui nas nossas bordas. Então vem para cá, Backquish pode vir também. Vamos colocar aqui alguma coisa que dê dinheiro. O crescimento a gente já tem. O exército está muito machucado. Minha renda também ficou baixa agora, porque eu recortei essas unidades, né? A guardição aqui não está grande ainda, então acho que dá para ir se aproximando. Ainda assim, sabendo que todas as terras deveriam se curvar diante de seu governo, os elfos negros sabem que eles não podem clamar a sua gloriosa herança de seus irmãos de sangue, os grandes elfos nobres. Apareceu um exército de homens feras aqui agora. Apareceu o outro aqui que está fraco, mas ainda assim são homens feras. A gente pode fazer a reposição de baixas com o canalizar aqui. Eu acho que é o mais sensato. Provavelmente se eu trocar de um exército com vocês, sua lealdade vai descer um pouco, mas... Vamos passar aqui as cavalarias, aí ficou 21. Vamos pegar dois desse, vamos tirar três desse. E aí tá bom. A lealdade dela nem desceu muito, não dá para canalizar. Establish um garrison! Me sentiu! Agora às vezes está um pouquinho melhor do que estava. A guarnição aqui, como eu queria. Agora acho que eu vou tirar essa construção daqui para botar em outra cidade. Sei lá. Ainda vai fazer algum comércio com a galera aí. O Hagrath não me odeia tanto, ele está em guerra com os elfos ou com os homens feras aqui. Então se a gente começar a negociar com eles, é bem provável que os homens feras aqui irão brigar com a gente. Se eu estivesse com os versos cheios, eu já teria matado eles agora, mas não estou no momento, né? Logo menos vai ter uma rebelião deles aqui. Até que o dia finalmente chegue nas ilhas de Ultuan e seja o finalmente deles, os elfos negros irão continuar sua missão de sangue, como eles sempre fizeram. Grandes frotas de saqueadores irão navegar no mar contra o céu negro, trazendo desespero e destruição para todas as costas do mundo. Eu já li também. Vamos ganhar ordem pública. Vamos colocar agora aqui. Essa aqui que melhora a liderança. Tem que pegar essa primeiro e depois pegar essa. Opa. Se eu entrar na cidade, eu provavelmente não recupero mais rápido do que eu estou recuperando, né? Aparentemente recupero. Vamos aqui dar uma olhadinha lá naqueles calangos ali, quero ver se eles tem exército. Aparentemente não tem nenhum exército visível aqui. Vamos construir esse aqui, domador de animais exóticos. 50% para fazer o canalizar ali. Bastante movimento para um negócio de instância. Bom, vocês estão sofrendo atrição aqui, então daqui a pouco seus exércitos estão tão fracos quanto o meu. Aí a gente vai ser obrigado a lutar, né? Passa turno de novo. Pelo menos a gente não deixou os calangos invisíveis pegarem aqui essa província, né? A gente já veio para cá direto. Eu nem sabia que eles estavam nessa região. Acho que eu nunca vi essa facção. Um exército de Norska bem grande se aproximando aqui. Tá em guerra com os calangos invisíveis. Então talvez eles se matem lá e poupem a gente de ter que ir lá. O Cristo ocupa o seguinte povoado, Grondi. Como uma filha de Grondi, sei que teve que lidar com muitos contratempos oriundos da Toa e do passado, meu rei. Agora que Morath está ausente, ele se afasta ainda mais do vosso jugo. Meus contatos na cidade dizem que eles têm planos para os pergaminhos que procuramos. Precisamos agir com prontidão. Oportunidade única. Um criador de géridos conhecido por possuir brutais animais de rinha usou os contatos dele para adquirir os fungos consumidos pelos goblins da noite. Quando submetidas a substâncias, as enfurecidas criações deles são invencíveis contra os géridos comuns. O composto é tão eficaz que ninguém aposta contra as feras. Perdeu a graça. Os donos das arenas se recusam a aceitar essas criaturas nas competições e as vendas despencaram. O criador ofereceu a vocês os cogumelos que sobraram. A resposta obviamente é sim. Todas as unidades de géridos da facção receberam o tratamento e a capacidade de ataque corpo a corpo delas aumentou. Não tem nenhum gérido ainda, jogo? Acabou de começar a campanha? Como é que eu vou ter gérido? Será que vale a pena eu já vir pra cima desses... Mas vamos lutar né, eu preciso lutar contra eles. Vocês são aliados de alguém? Não, vocês são inimigos de Jager F e provavelmente só tem esse exército. Então vamos pra cima desses caras aí. Eles vão correr. Você se aproxima mais aqui. E Malekith ataca. Vamos lutar. Bora lá, a tribo fura chifre. Ok, começamos com os seis ventos de magia. Dá pra tentar pegar um pouquinho mais aí, se a Hanaldi for bom pra gente. Aí. As nossas cavalarias aqui vão separá-las em dois grupos, que é pra pegar os arqueiros deles. Porque eles não tem pouco. E tem os cachorros lá também né. Lãs pavorosas, podem ficar todos aqui na frente. Espadas soturnas nos flancos. Guarda negra atrás de um grupo das lanças aqui pra reforçar a linha. Vocês aqui e aqui. Cristais negros fiquem aqui atrás. A lança seta fica aqui. Só sobrou um do exército de vocês. Comendo cercando eles ali. Esperar o nosso outro general aqui. Outra general né. E vir para cima da gente. Enquanto a gente atira neles. Os cães de guerra aqui, acho que vão querer vir para cima da gente né. Os cães de guerra aqui, acho que vão querer vir para cima da gente né. Quando a minha outra general chegar aqui, eu vou movimentar a galera. Mas enquanto isso a gente espera. Modo guarda, pra você não perseguir ninguém. Continua atirando. Eles estão precisando de um incentivo ali. Vamos para cima deles aqui. Os cães de guerra vindo aqui para cima. Então esse aqui deles já era. Peguei guerra com a gente. O cavalo ali aqui não é muito forte, mas também não é das piores. Vamos pegar aqueles saqueadores ungors. Beleza. Pegamos esse grupo aí já. Vamos pegar aqueles saqueadores ungors ali agora. Do outro lado. Peguei guerra com o cavalo ali. Cavalaria é a melhor coisa. Você controla o mapa inteiro. Se você controla ela direito. Agora eles nem tem arqueiro mais para atirar na gente. Vai morrer os dois aqui. É slow motion. Vocês. Vocês dois atiram nesses cachorros. Vocês vêm para cima dos cachorros. Vocês vêm para cá. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Nossa seta está extremamente para frente. Não era para estar. Vocês aqui. Vocês aqui. Malekife. Os três vêm que pegaram esse senhor das feras. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Um pouco a gente cuida desses arqueiros tudo aí. Guarda negra... Pode vir dar uma força aqui no meio mesmo. Vocês podem tirar aqueles arqueiros Vamos usar essa magia aqui de área Difícil acertar ele sem acertar eu Não pegou muito bem Mas tá bom Todo mundo aqui correu, então vamos lá agora pegar Os outros arqueiros deles Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá O senhor inimigo está ferido Daqui a pouco pode dar adeus pro exército Vamos flanquear com espadas de soturnas aqui por trás Os nossos lãs pavorosas estão passando um aperto aqui Pra vocês pararem vestidos no meio, o que aconteceu? Você vem aqui Você vem aqui Você aqui Deixa que a cavalaria cuida a galera aí que tá correndo Dá pra eles que ela tá aqui Vitória A cavalaria praticamente foi MVP na batalha aqui Deixa eles perseguir uma galera aí que agora a gente consegue né Aqui só tem 20 Deixa eu perseguir aqueles pequenos Piqueiros um gol ali, vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vou dar uma mini acelerada aqui Vocês não param de perseguir a galera A neve nem deixou eu ver que a linha tava tão perto aqui Tem só esse grupo aqui Tem só esse grupo aqui mais Ou tem outro aqui Esse aqui só tem 4 Esse aqui tem uma galera Vamos tentar pegar esse grupo aqui Esse aí tá um meio longe ainda Bem longe nada, ali também tinha a linha Beleza, vamos pegar uns prisioneiros aqui Porque os homensferas dariam ótimos prisioneiros Devem ser bem fortes pra construir nossas coisas Eu quase já estou inteiro deles fora Eu acho A máscara terrorizante do Ai Jamais encarar a máscara terrorizante do Ai Pois nunca sabe o que você verá Ok, vamos atacar de novo ele aqui Emissário Às vezes o objetivo é mais fácil de se obter com uma língua afiada Ao invés de uma lâmina Verídico Só vamos colocar aqui os pontos dele Vamos colocar mais escravos E ataca corpo a corpo aqui de novo Olha aqui, if ataca Vou só resolver agora Tá Tá bem que eu não perdi ninguém Pegamos mais escravos Destruímos a facção Ótimo Livro de Ashur E volta em prédio dragão ancestral A citou Marcano como tem grandes conhecimentos Sobre a conjuração e subjulgação de feitiços Rito desbloqueado Sacrifício para Kane Kane não gosta de vítimas indefesas Ele prefere aquelas que lutam pela própria vida Mas quando o sangue começa a jorrar Será que o instinto de sobrevivência fraquejará? Esse rito já está disponível para conduzi-lo a sexta painel de ritos Blá 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 Chaga de Kaledor Uma lança nefasta marcada com o sangue ignio dos dragões Etermida pelos príncipes e elfos nobres do reino de Kaledor Tá, vamos voltando pra cá né Porque afinal nossa briga é do outro lado Um patrulheiro em marcha pra você Melhoria de povoado Altar da escuridão suprema para pôr a missão Nível 2 e nível 3 Nível 3 Então a gente vai ter que cuidar da rebelião aqui por um tempo Bom, sacrifício de Kane ele faz o que mesmo? Aumenta a reposição A gente gasta tudo isso aqui de escravas pra fazer o rito Ganha mais spoilers pós-batalha Habilidade de deserto escondite das trevas Que é uma explosão que não afeta as tropas aliadas É muito útil porque Praticamente destrói um grupo inteiro em segundos Vamos botar a Guarni-Sunk também em Harcaldra Queria transformar essa cadeira de Norrsk ali em meu vassalo Pra eles atacarem os inimigos Mas depois a gente vai vendo o que a gente faz né Eu quero ter algum vassalo com o Malekith Me digam nos comentários Quem você acha que deveria ser meu vassalo aqui Bom, vamos vir até aqui com 50% Para canalizar lá As forças Aparentemente eles não estão atacando Os homens do lagarto O que é bom que é só pra gente atacar né Então eu vou passar mais um turno Só vou pegar a garganta de Hakkigo ali E aí já encerramos a primeira parte do Malekith Também me digam o que vocês acham De eu ler a história da facção no loading Voltando pro mapa depois de uma batalha né Porque ali é o único tempo que Eu vou conseguir ler rápido Porque aqui na passagem de turno É bem rápido no vórtice Então não dá tempo de ler quase nada Agora no Impérios Mortais Dá tempo de ler duas redação do Enem Tá tranquilo Ah, por favor não pega a minha cidade Aí devastou Vai ter rebelião iminente Nessa província aqui aparentemente né Garganta de Hakkigo Vamos lá Vamos deixar esse altar aí Espalhando a corrupção do caos Na nossa província Vou colocar aqui o rito de Imaculada primeiro Pra limpar essa corrupção daqui A Bequish pode esperar aqui no monte Na verdade pode esperar aqui no altar da escravidão eterna Que a rebelião vai sair de lá né Tem mais um ponto aqui na escravidão Opa não Monta num gélido aí que você vai ficar mais estiloso né Gélido Criaturas sombrias e primitivas Oriundas de Nagarote Elas foram atraídas de cavernas úmidas e aconchegantes Para conduzir os Dutti à batalha Você aqui Perseguidor no começo do senhor O senhor tem chance de ganhar lealdade Acompanhando o senhor Então seria muito útil colocar ele no exército da outra Aquela força da arma Mais 10% para lutar contra gaelfos nobres Por enquanto não Liderança menos 6 para os exércitos inimigos locais Isso aqui é bom Vamos pegar isso Fazer a galera correr horrores Tá, eles estão aqui ó Pináculo de Gácula São duas províncias Duas cidades O clima não é adequado pra gente É inadequado né Então a gente vai sofrer várias penalidades Então por enquanto acho que eu não vou pra lá Não com o meu exército Tô tendo 9 unidades ali para lutar Agraef Pacto de inagressão Você tem que ganhar só com os elfos Ou os lumisferos né Eu acho que não vou responder pra vocês agora Eu vou pra direita aqui Pegar grond e etc Então por enquanto tudo bem A gente tem pacto de inagressão Eu acho que os calamos invisíveis vão sofrer um pouquinho Porque o Leif aí tá indo com tudo pra cima deles Tecnologia pesquisada Movido por vingança Às vezes um desejo profundo E totalmente inconsciente de vingança Toma conta e guia suas atitudes Isso é extremamente verdade Missão cumprida lá do pacto de inagressão Ótimo Poderia melhorar uma das cidades aqui Poderia melhorar uma das cidades aqui pra botar a guardiça no nível 2 né Mas acho que eu vou juntar pra melhorar a Nagarond Bom vamos se aproximando ali pra lutar contra a rebelião que vai ter né No altar da escuridão suprema Provavelmente vai ser uma rebelião do caos ou de Skavers Mas gente Vamos sair essa parte por aqui Porque o vídeo já tá bem grande Já pro normal que é né Eu acabei me empolgando muito Por ser o começo da campanha Então se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Não esqueça de me dizer O que você acha Sobre ler as histórias No loading De volta pro mapa Das batalhas E se você quiser escrever uma história Pro nosso agente aí Do exército Malekith Pra nossa nova senhora Do outro exército ali Sinta a sua vontade Pra colocar nos comentários aí Eu pegaria a melhor história A mais criativa E tentem ser o menos zoeiro possível Porque eu gosto Quando a história realmente faz sentido Por universo Warhammer Não que seja só zoeiro Então eu vejo vocês na próxima parte Da campanha do Malekith E tchau